Não me arrepento Eu aceitei Dava-se o que podias dar Mas era óbvio Algum dia ia querer mais Tu indiferente Fingias não ler meus sinais Eu virei costas E a vida pois tinha de ser Ainda assim Ainda hoje te quero dizer Que és a minha maior mágoa Minha última lembrança Quando à noite adormeço É de ti que eu nunca esqueço Tentei chegar a ti Até fugi de mim Mas simplesmente não tinha de ser A vida traça rumos Aproxima-nos Faz feliz e faz sofrer Mas só quando a vida quer A vida faz Faz acontecer Por vezes dói Mas logo dou por mim a sorrir Ao relembrar Tudo aquilo que te fiz sentir Será que tu Será que tu Também pensas ainda em mim Nesses momentos Sei que sou muito mais que um fim Mas era óbvio A noite adormeço A noite adormeço É de ti que eu nunca esqueço Tentei chegar a ti Tentei chegar a ti Até fugi de mim Mas simplesmente não tinha de ser A vida traça rumos Aproxima-nos Faz feliz e faz sofrer Mas só quando a vida quer A vida faz Faz acontecer Esta é minha maior mágoa Minha última lembrança Quando a noite adormeço Quando a noite adormeço É de ti que eu nunca esqueço Tentei chegar a ti Até fugi de mim Mas simplesmente não tinha de ser A vida traça rumos Aproxima-nos Faz feliz e faz sofrer Mas só quando a vida quer A vida faz Faz acontecer Mas só quando a vida quer